Estaremos então, Dani, junto com o nosso irmão, Douglas Pacheco, que é o diretor da Faculdade de Cultura, fazendo o melhor para vocês e para aqueles que necessitam ouvir o nosso louvor. Aleluia! Então, contamos com a presença de todos os grupos, pode se inscrever, é isso aí, né, gente? Chamar eu, você no Zap, ou Douglas. Isso, ou Douglas. Por favor, faça um vídeo de chamada, mano. E aquele esquema lá do alimento, Dani. E vai ser assim, Dimes, ó. Faça um vídeo assim, ó. Eu estarei no Todo Por Um. É, eu estarei participando da terceira edição do Todos Por Um. Dia 3 de fevereiro, na fábrica de cultura de Sapopimba. Ali na Juta, né? Isso, em Sapopimba. O endereço vai ser passado para você, tá aí? Vai ser passado. Só guarda essa data no seu coração, tá bom? Dia 3, cai no sábado, viu, gente? Eu tinha mandado 4, né, Daniel? É, mas é dia 3. É dia 3, tá ligado? Todos Por Um, Dimes? Todos Por Um. Todos Por Um. Esperamos por vocês.